Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior aqui da igreja do NASP Engenheiro Coelho e estamos aqui para o nosso terceiro encontro nessa nova temporada do nosso caderno de estudos da lição da Escola Sabatina. É isso mesmo. E eu quero te fazer uma pergunta. Então, você já tem o caderno de estudos? Ainda não? Eu tenho uma novidade para você hoje. Olha o tamanho desse caderno de estudos aqui, olha. Bem grande, com uma letra grande para você que precisa de braços mais longos. Olha aqui uma letra bem maior para você conseguir ler com mais tranquilidade. Olha, tamanho extra grande. Então, mais uma opção que você tem para poder continuar os seus estudos nesse caderno de estudo nessa nova temporada, nesses novos episódios. E eu quero já te fazer o convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ative aqui as notificações, se inscreva no canal, esteja conosco no Instagram, no Facebook. Nós temos aí várias plataformas para nos comunicarmos com você. E para entrarmos de cabeça agora nesse terceiro episódio, nesse assunto fantástico, maravilhoso, eu convido você a fechar os olhos. Vamos orar juntos. Bom Deus, ilumina-nos e ajuda-nos, Senhor. Toca-nos a mente para que lembremos que estudamos e assim praticarmos esse estudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema, então, é falar sobre sábado, um dia de liberdade. E o verso está em Marcos, capítulo 2, verso 27, dizendo O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqui nós já encontramos um grande ensino de Deus, aonde o sábado foi feito para benefício do homem, e não para que seja um peso na vida do homem. É isso mesmo. E nós encontramos isso na história de Israel. Antes de Deus trazer os dez mandamentos para o seu povo, ele trouxe o maná. Isso mesmo. E Deus explica ao seu povo que o maná cairia quantas vezes por semana? Cairia seis dias por semana. E eles poderiam recolher todos os dias, menos em um dia. Porque na sexta-feira eles recolheriam dobrado. Era o único dia que poderia ser recolhido de maneira dobrada o maná. Todos os dias da semana eles saíam para recolher a porção de cada dia. O equivalente a dois litros, mais ou menos. É isso mesmo. E aquilo era o suficiente para a alimentação do dia. Sabe qual é a coisa mais linda que eu vejo aqui? É que Deus dava cada dia a sua porção. Cada dia. Sabe, recolher o maná era sim um exercício de confiança. Confiança que Deus te dava para o dia. E para amanhã? Amanhã Deus o dará. E assim acontecia no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta-feira era o único dia que Deus falava, hoje vocês vão colher dobrado. Hoje vocês vão colher dobrado. Porque amanhã não é dia de recolher. Amanhã será dia de agradecer por tudo que você recolheu durante a semana. É isso mesmo. O sábado é um dia para agradecermos, contemplarmos e reconhecer as bênçãos de Deus em nossa vida. A lição vai trazer dois motivos principais para a guarda do sábado. Dois motivos principais, duas razões para o sábado em si. E a primeira é lembrança, lembrar do que Deus fez. E a segunda é a história da nossa vida. Sabe, presta atenção nisso que eu vou te falar. Presta atenção. O sábado não é nosso. Você sabia disso? O sábado não é nosso. Quando você vai para Gênesis, capítulo 2, versos 1, 2 e 3, diz que o sábado é de Deus. É dele. Em Êxodo 20, verso 8, diz que o sábado é de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 5, diz que o sábado é de Deus. O sábado é um dia dele. E você pode falar assim, tá bom, pastor, mas o que eu vou fazer então? Ah, essa é a parte mais bonita. Durante todos os dias da semana, Deus se faz presente em nós. Mas no dia de sábado é o dia que nós devemos nos fazer presentes em Deus. Eu vou tentar explicar isso de maneira melhor, um pouco. Você lembra da semana da criação? No primeiro dia, quem fala é Deus. E assim vai o segundo dia, é Deus quem fala. No terceiro dia, Deus quem fala, é Deus quem cria. É Deus que traz as coisas à existência. E assim vai no quarto, no quinto, no sexto dia. Mas no sétimo dia da criação, Deus não fala nada. Você percebeu isso? Sabe por quê? Porque no sétimo dia da criação, é hora da sua criação falar sobre o seu Criador. No dia de sábado, é o dia que nós paramos nossas atividades para reconhecer, para reconhecer e adorar em comunidade o Deus que agiu, recriou, renovou e abençoou todos os últimos seis dias da nossa semana. É isso mesmo, meu amigo. O sábado, então, não é o dia para você dormir o dia inteiro, como alguns acham. E alguns fazem. Sábado não é o dia simplesmente para você não fazer nada. Sábado é o dia que você se dispõe a louvar o nome de Deus por tudo aquilo que Ele fez em nossa vida. O sábado, assim, é um dia de igualdade. É verdade, é um dia de igualdade. Sabe por quê? Porque no sábado, todos nós vamos adorar a Deus como irmãos. É isso mesmo. No dia de sábado, patrão e empregado param para adorar a Deus como irmãos. No dia de sábado, pai e filho se encontram para adorar a Deus como irmãos. O sábado nos conforma. O sábado nos faz semelhança de Deus. Quando juntos em comunidade e irmandade, nós adoramos o nosso Criador. O sábado traz todos como um diante do seu Deus. Por isso, o sábado é um dia que nos lembra que nós somos irmãos. Ricos e pobres, homens e mulheres. É isso mesmo. Crianças, adultos, idosos, anciãos. O sábado nos torna iguais. O sábado também é um dia de cura. Você sabia disso? Mas não é um dia de cura simplesmente porque o sábado tem poder de cura. Não é isso. É um dia de cura porque é o dia que você passa tempo com Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Presta muita atenção nessas palavras. Não é o simples fato de nos alimentarmos bem. Não é o simples fato de nos exercitarmos bem. Não é o fato de termos uma vida saudável que nos dá saúde. Sabia disso? Não é. Agora, quando nós temos uma boa alimentação segundo a orientação de Deus que Ele nos ordenou. Quando temos uma boa vida física. Porque Deus espera isso de nós. Quando nós temos uma vida saudável para louvar a Deus, então não são os alimentos, não é o lugar, não é o dia. Mas é o próprio Deus que causa a renovação dos nossos órgãos. Isso está no livro Medicina e Salvação, página 12. É isso mesmo. É Deus quem causa a renovação dos órgãos. Não pelo que você come, mas por que você come o que você come. Não pelo sábado em si, mas por que você para no sábado para fazer atividades diferentes daquelas atividades que você faz durante a semana. É isso mesmo. E Deus traz isso até para a terra. Você sabia disso? Nós encontramos na Bíblia, lá em Levítico, capítulo 25, falando sobre o descanso da terra, o sábado da terra. E você lembra o que acontece lá? Eu vou lembrar você. No sábado da terra, a terra não devia ser plantada, nem cuidada, nem nada. A terra deveria ser deixada a si mesmo. E você acredita que ela produzia como nos outros anos e até mais? É verdade. Porque Deus ali estava mostrando que quando nós paramos o trabalho, Ele continua trabalhando por nós. É isso. Quando você cessa o trabalho, cessa as suas atividades rotineiras para servir a Deus, para adorá-lo, para abraçar as pessoas que precisam do nosso apoio, Deus trabalha por você. É isso mesmo. Então, tire a ideia do não trabalho no sábado. Sábado é um dia onde trabalhamos. Só que trabalhamos para nosso Deus. Trabalhamos juntos com nosso Deus. Trabalhamos de mãos dadas com Deus. É isso mesmo. Mãos dadas, lado a lado com o nosso Deus, em prol dos menos favorecidos. É isso mesmo. E no período de descanso da terra, sabe o que acontecia? Todos. O dono da terra, o escravo que trabalhava, os animais, os órfãos, as viúvas, os pobres, todos esses poderiam comer do que a terra produzisse no seu ano sabático. Sabe o que Deus está mostrando para nós? Que quando Ele cuida, todos, ricos, pobres, animais, comem do melhor da terra. É isso mesmo. Sabe meu amigo, minha amiga que nos acompanha. Deus quer nos tratar de forma igual. É isso. Deus quer nos tratar com misericórdia, com amor, com carinho. Deus quer cuidar de você. E como nós demonstramos isso? Quando nós paramos no dia que Ele falou, para louvarmos o Seu nome e cuidarmos dos nossos irmãos menos favorecidos do que nós. Meu desejo é que você aceite esse chamado de Deus, esse chamado para cessar dos seus trabalhos rotineiros e reconhecer no dia de sábado o Seu Criador, a pessoa que abençoou você todos os dias da sua semana. Você deseja ter uma vida assim? Ter coragem para assumir uma postura assim? Então feche seus olhos. Ore comigo. Bom Deus, ajuda-nos e nos dá coragem e sabedoria para viver o dia de sábado conforme o Senhor deseja. Ajuda-nos, Pai, perdoa os nossos pecados e abençoa esse amigo que nos assiste, que nos acompanha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E olha, antes da gente terminar, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber fresquinhos conteúdos que a Igreja do Naspe tem produzido para você. Nos vemos na próxima semana. Deus abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto